Quero um abraço, o que eu faço? Era uma vez uma lesma molenguinha, malhada, brilhante, gosmentinha. Se arrastava deixando um traço grudento e meio nojento. E sempre queria um abraço. A mãe nunca a abraçava e isso a incomodava. Por que será? se perguntava. Serei tão feiosa assim que ela não quer saber de mim? Quero um abraço, e o que é que eu faço? Ficava se achando um lixo. E perguntava a cada bicho o que devia mudar. Para ser mais atraente, menos feia e repelente. E não sabia o que inventar. Se você fosse peluda, macia e toda felpuda, disse o gato. Quem sabe sua mãe gostava. A lesminha se embelezou, com uma boina de tricô e um chale futacor. Não está muito bonita. Está é meio esquisita. Comentou o tico-tico. Ponha umas penas e um bico. O porco achou engraçado. Patas e um rabo enrolado. É assim que eu sempre fico. Com tudo isso equipada, e ar de quem tudo pode, Lesminha encontrou o bode, que achou graça na enfeitada. Se quer um abraço, amigo, trate de aprender comigo. Arranje um chifre pontudo. E capriche em ser bem barbuda. Lesminha seguiu adiante. Por incrível que pareça, botou chifres na cabeça e uma barba de barbante. Borboleta, quando viu, voou assustada para casa. Mas ainda sugeriu. Você precisa? É de asa. Então, a lesma nervosa, com duas pétalas de rosa, Ajeitou asas em par, mesmo sem poder voar. Tem um cheirinho gostoso, declarou o raposo. Mas o voar pelo espaço não lhe garante um abraço. Em vez de bobagem, smis, é melhor ter um nariz. Mas então desmancha o bico? Será que vou pagar mico? Para ter nariz, como eu faço? Ai, quero tanto um abraço. Sobrava muito pouco espaço, para ter bico e focinho. Mas para poder ganhar abraço, a lesma deu um jeitinho. Ao ver seu reflexo no rio, lesma teve um calafrio. Estava irreconhecível. Mas a vaca achou incrível. Nada de desanimar. Eu acho que está perfeito. E se ela não te abraçar, é porque não tem mesmo jeito. E a lesma voltou para casa, com bico, casaco e asa, para ninguém botar defeito. Mas tão diferente estava, que a mãe nem reconheceu a filha que só falava. Surpresa! Sou eu! Sou eu! Querida, gosto de você mesma. Com essa carinha de lesma. Eu te acho uma beleza. Não preciso da surpresa. Estou morrendo de saudade. Eu te amo de verdade. E adoro quando te vejo. Quero te dar um abraço. Mas como a mãe não tinha abraço, A lesminha ganhou um beijo. Sim, fala bem. Essa história chegou ao fim. Tchau!